Neste vídeo vamos mostrar uma aplicação na área da física utilizando sensor digital do tipo DHT11 e DHT22. Esses sensores possuem bibliotecas próprias e um microcontrolador embutido em seu encapsulamento, o que facilita o seu uso em diversos tipos de projetos, como por exemplo, a montagem de uma pequena estação meteorológica. O modelo DHT22 é composto de um termistor do tipo NTC, que possibilita fazer leituras de temperatura na faixa de menos 40 a 125 graus Celsius, com uma precisão de 0,5 graus, e um sensor de umidade capacitivo, que permite fazer leituras na faixa de 0 a 100% de umidade do ar. Os dois modelos de sensores do tipo DHT possuem pinagens semelhantes e o circuito para utilização deste tipo de sensores é muito simples de ser montado. O terminal 1 deve ser ligado ao pino de 5V. O terminal 2, responsável pelo envio de dados, deve ser conectado a um pino digital da placa Arduino. E o terminal 4 deve ser aterrado. O pino 3 não é utilizado. Com o circuito montado na protoboard, vamos agora escrever o programa que irá ler e interpretar os dados digitais. Abra a IDE do Arduino e selecione o tipo de placa que será usada no projeto, neste exemplo, Arduino Uno. Salve o projeto com o nome apropriado. Vamos salvar como DHT1122, pois este programa poderá ser usado com os dois tipos de sensores, bastando apenas selecionar o modelo. Após salvar o projeto, coloque um pequeno comentário no início do programa para que ajude a identificar a sua funcionalidade. Não esqueça que os comentários são sempre precedidos de duas barras. Lembre-se que estes sensores possuem bibliotecas próprias, portanto, é necessário fazer o download da biblioteca DHT.h, descompactá-la e depois copiar para a pasta Libraries, como mostrado no vídeo anterior. Após este procedimento, ao acessar a aba Sketch, Importar Biblioteca, a biblioteca DHTXX deverá aparecer na lista de bibliotecas instaladas. Dê um duplo clique sobre esta biblioteca para carregar em seu programa. Agora, vamos definir o pino digital 3, como entrada de dados, e também o modelo de sensor que estamos usando no projeto, neste caso DHT22. Também é necessário informar ao programa o pino e o tipo de sensor para que a biblioteca possa ser usada corretamente. No bloco Void Setup, vamos definir a taxa de transmissão de dados como sendo 9600 bits por segundo. No bloco Void Loop, vamos criar duas variáveis do tipo Float, que armazenarão os dados de temperatura e umidade do ar. Observe que a instrução Read Temperatura e Read Humid são utilizadas para a leitura das variáveis Temperatura e Umidade, definidas na biblioteca DHT.h. Para que os dados possam aparecer no monitor serial, é necessário utilizarmos o comando serial print, seguido da variável t, colocada entre parênteses. O mesmo comando deve ser utilizado para a variável h, a fim de que os dados de umidade do ar possam ser exibidos. Neste programa, vamos colocar um delay de 1000 ms entre cada dado, embora o sensor consiga fornecer dados a cada 500 ms. Após finalizar o programa, faça a compilação e a gravação para a placa Arduino. Abra o monitor serial e faça a leitura dos dados. No próximo vídeo, mostraremos mais um exemplo de aplicação dos sensores no ensino de Física. Tchau! 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 Tchau!